Olá, pessoal! Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história da origem da tatuagem. É uma modificação do nosso corpo e isso já é feito há muitos, muitos anos atrás. Não é coisa nova, sabe? Já lá atrás, lá atrás, isso já existia. Então, eu vou contar agora um pouquinho pra vocês de como é que isso veio evoluindo e de como foi que criaram. Bom, essa tatuagem é uma forma de modificação do corpo mais antiga e mais cultivada em todo o mundo. Então, né, diversos estudos, pesquisas descobriram que lá no Egito Antigo a tatuagem já era utilizada. Entre 4.200 anos antes de Cristo. Bem também, e na China também e no Japão. Há cerca de 700 anos atrás. No Egito Antigo foram encontrados diversas múmias já com uma tatuagem, né, específica, que tinha significados. Muitos deles eram significados mágicos, né, e médicos. E uma dessas múmias que foram encontradas, ela tinha... Uma delas era uma sacerdotisa, sacerdotisa, de cerca de uns 200 anos. E ela apresentava linhas horizontais e paralelas na altura do estômago. E, né, as pesquisas foram feitas e elas usavam isso provavelmente para proteger, né, de doenças ou para evitar até a gravidez. E outras múmias também com essa mesma marcação, essa mesma tatuagem, foram encontradas também perto do Rio Nilo. E também eles identificaram que muitas tatuagens eram feitas nas mulheres, né, do sexo feminino, para realçar, assim, a beleza, né, como se fosse uma maquiagem hoje em dia. Então elas usavam para se enfeitar, era mais para uma parte mais estética, né, vamos dizer assim. Bom, então essas civilizações do Egito, do Egito e da China e do Japão, então, né, eles foram meio que o polo, assim, onde se difundiu, né, a comercialização dessas técnicas. E mais tarde, depois, vieram descobrir que em toda a Ásia e na Península e na Nova Zelândia, eles já utilizavam também essa técnica. Agora, já no continente americano, só em 1846 é que os tatuadores se estabeleceram em Boston, né, embora os nativos do continente já conheciam a técnica e tal, muito antes desta data. E nas civilizações menos avançadas, eles usavam a tatuagem que tinha um significado para exprimir características individuais de cada ser. Usavam para estabelecer o caráter dos indivíduos, estabelecer a hierarquia entre os elementos da tribo, quer que seja religioso ou socialmente mesmo. E normalmente as tatuagens eram feitas para registrar, tipo, o nascimento e a morte. Os primeiros cristãs clandestinos, debaixo do poder pagão, identificavam-se através de uma quantidade de tatuagens, que eram marcações, como cruzes, peixes, letras, frases latinas ou letras gregas. Agora, as tatuagens modernas que a gente conhece hoje em dia, foi iniciado pelo Dinar Marquês, tá aqui o nome, que ele era um desenhista e pintor. E ele ganhou diversos seguidores dessa técnica, que continuaram depois do seu trabalho, até hoje. E hoje as tatuagens são utilizadas para uma coisa mais estética, ou alguma coisa marcante, a pessoa vai e tatua, né, homenagens aparentes, enfim. E evoluiu, hoje a gente tem todas as cores, antigamente era só o preto, né, hoje a gente pode pintar as tatuagens, fazer da cor que a gente quiser. E agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre as tatuagens, né, então vamos lá. Na segunda uma lenda, se você usar tatuagens em números pares, não é bom. Não, na lenda diz que significa que vai trazer algo negativo e vai dar azar. Mas por que disso? Bom, tem uma lenda, né, que nos mares europeus, né, tinha um navio navegando, e nele tinha pessoas com tatuagens, números pares e números ímpares. E esse navio naufragou. E somente as pessoas com tatuagens de números ímpares sobreviveram. Todas de números pares morreram. Uma outra curiosidade é que o governo da Inglaterra, né, ele adotou tatuagens para identificar pessoas que cometeram crimes. Em 1879, a tatuagem começou a ser adotada como algo negativo, né, associado à criminalidade. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixe seus comentários, dê opiniões, um beijo e tchau, tchau.